Fala galera, acabamos de chegar aqui nas proximidades aqui de São Januário, já estacionamos o carro aqui E hoje é dia de jogo, né? Vasco e... Fortaleza Fortaleza, já fala aí qual vai ser o placar de hoje Hoje o pirata, ó, miúdo Eu acho que vai ser um a um Que cega ela, vovó Então nós vamos correr, porque Cláudio tá nervoso É um chãozinho, porque não pode mais estacionar perto do estádio, entendeu? É, paramos bem distante de São Januário E aí eu vou mostrando tudo pra vocês Acompanha a gente aí Aê! Ó, não tem jeito, e aí, mas isso aqui, ó Aí, ó Tamo junto, saudação Ó, já parou aí, ó Hoje, domingo, quinta-feira, contra o Fortaleza E a dancinha? E a dancinha, amor, e a dancinha Hoje não vai chorar não, né? Série B, ó, nunca mais Cuidado, gente, cuidado Tudo bem? Tudo bem? Incrível que pareça, peraí Olha só Somos de Guarapari Somos de Guarapari, Espírito Santo Ai, que legal Chegamos, chegamos, chegamos no sábado Ali, eu tô inscrito no seu canal Ai, que legal Vamos ver hoje, né? Vamos ver hoje, domingo Vai, amor, a dancinha, amor Série B, ó, nunca mais Cadê? 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 Tão bravo, tão bravo Valeu, pai? Só a barreira não, chegamos aqui, ó Fortaleza, tem alguma chance do Fortaleza arrumar alguma coisa aqui hoje? Tem, meu irmão, filho, ó É muito bom, Sebastião, série B Nunca mais Aí, aí, ó Então chegou, ó Vamos tentar um restaurante lá, comer um negocinho? Vamos tentar? Vamos tentar com ele Aí, a dancinha, a dancinha Nada, nada 3x1, Bascão, pô Valeu, gente E aí, já virou a casaca? Ó, tá quase Ah, não, socorra aí Olha o Vasco, ó Não, baixe aí, baixe aí, baixe aí Ah, aí, ó Aí, ó Tá tranquilo, peraí Vou encontrar o Johnny na 8 Caraca, o ele É, ele vira Porra, cresceu pra caramba É, ele vira Nunca mais Está de lotado, eu já sabia Esperava aí Tá lotado? É, essa torcida do Vasco Nunca vai entender esse amor, né, Série? Olha, nunca mais Tá aí, galera Pra Malacão Olha, galera Fortaleza veio aqui pra cá Na barreira eu vou Aí, galera Aqui é ação já no ar Galera se concentrando aqui, ó Mano do jogo, ó Galera tá aqui Ó Aqui, amor Olha isso lá no botinho Fala, rapaziada Fala, rapaziada Série B, ó Muito mais Aí, ó Galera tá aqui Tu é pica, irmão Tu é pica, irmão Tu é pica, irmão Vai pro resto Vamos, irmão Ele tá aqui, ó Ele tem que comprar mais gelado Meu marido Vai lá, ó Vai lá, vai lá Vai lá Ó, beijo todos os vídeos, hein Ah, legal, legal Vai pro canal, hein Valeu, pai Vai transitar o top de bola Que o Vasco fica assim, né Capá, capá Vai, cara 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 Amores Hoje nós estamos aqui, ó Território Barreira do Vasco Isso aqui, ó Nunca vou entender Esse amor aqui, ó Um cidade lotado Ó, faltam duas horas Pra começar o jogo Olha como é que tá isso aqui Cheio, né Ih, filho Série B, Série B, ó Nunca mais, ó É isso É isso Ó o mirante ali, ó Bora pra lá Valeu, let's go A porta, a porta Oi, vai tá lá Vai, cara Vai, cara Valeu, vai, cara Valeu Vai, cara A gente tá comendo um restaurante do tudo, né A gente tá comendo um restaurante do seu Arthur Melhor pra calhão do Rio de Janeiro É, aí, ó Vai virando um amigo E aí, amor Vamos aqui, ó Desesperado Uma cervejinha Daqui a pouquinho Eu vou buscar os três pontos E aí, ó Primeiro esse aqui, ó Cadê, ó? A galera tá aqui ganhando Aí, bota a foto, tá ganhando Legal, bota com o... Viu? Ai, que coisa linda Ai, que coisa linda E aí, ó Seis meses Seis meses Seis meses Seis meses Seis meses E aí E aí Bora Bora buscar os três pontos, bora É o quê? Vamos lá Fortaleza Fortaleza Pega o gato e corre, Malu Vai dar ruim Boa noite, gente Boa noite, gente Boa noite Boa noite Eu nunca ouvi falar, não sei mais, eu espero, viu? Valdeirão, olha. Valdeirão. Amor. Não, 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 não. Galera, estamos chegando aqui, Valdeirão. Estamos, como sempre, lotados. E hoje, hoje não tem papia de vencer ou vencer. E tem outra coisa, é vencer. E aí, vamos sentar onde? Aonde der? Olha, galera, a galera já está aí, olha. Sentado aí, olha. No topo. Não, não, não. Hoje não tem negociação. Tudo bem? Tudo bem. Aí, olha aí. Essa torcida é muito foda, mano. Essa torcida é pico. Aí, galera, estamos chegando aqui no jogo. A galera já está toda aí, olha. A galera está aí, olha. Então, vai, vamos embora. Aí, caiu o coroa, galera. Assim! Tchau! O que é isso? O que é isso? Sobe, irmão! Deixa eu tirar pra você! Marquinhos A CIDADE NO BRASIL O SENTIMENTO 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 A CIDADE NO BRASIL Opa, opa, opa! Opa, opa, opa! Opa, 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 opa! Pirata, pirata! Aqui, pirata! E aí, amor, como é que tá esse jogo? Ah, esse bicho! Tá tranquilo, tá tranquilo? É um perifício pra caralho! É um perifício. Assim, é um jogo que o Vasco tem que matar. Eu acho que ia ter uma chance no quilômetro e isso tem que fazer. Sabe por quê? Os caras são traiçoeiros. Diz o Claudio que os caras estão fazendo cedo. Contra-ataque aqui do Vasco agora. Tão fazendo cera, amor! Tão fazendo cera! Tão fazendo cera! Os políticos são do Fortaleza e o Vasco é o Vasco. É beleza, só que eu não. Realmente, aí, pra não estarmos morrendo mesmo. O Vasco é o Vasco e o Fortaleza, vai ser sempre esse Fortaleza aí. Tão fazendo cera com 15 minutos. Tão fazendo cera com 15 minutos. Tão fazendo cera, porra! Tão fazendo cera. 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 O Paiê está jogando pra caralho, o Messias Dmitry Paiê pico! Aça será jogando para caralho, o Messias Dmitry Paiê! Aplausos 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 É o Léo Pelé, o Léo Pelé, vai tomar no cu, é o Léo Pelé, caralho, ó, é o Léo Pelé, porra. Caralho, meu Deus, o Léo Pelé, vai dar 7 minutos, é foda, 7 minutos, eu vou te espirar lá fora, viado. 7 minutos, arrumado, 7. 4 minutos, 1. 8. 8. 9. 12. 12. 12. 12. 13. 15. 17. 17. 20. 20. 20. 21. Fitnesszur�, 30. 22. 21. 21. 22. Vou desejar, me cantar, outra vez, como todos já saem da vez. O pastor é minha igreja, minha altura é minha vida. Com história, vamos orar, com a glória, vamos mudar pra ser esse amor. Com história, vamos orar, com a glória, vamos orar, com a glória, vou desejar, me cantar, outra vez, como todos já saem da vez. O pastor é minha igreja, minha altura é minha vida. O pastor é minha igreja, minha altura é minha vida. E aí, tá bom o jogo? Tá feliz? É muito bom ser Vasco, nunca vou entender esse amor. Porra, porra, esquece, porra. É Vasco, porra, esquece, porra. Ai, eu não faço isso. É Diário! Caramba! Porra! 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 A gente vai rolar! Vamos para nós! 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 Fala, caralho! Vamos para nós! Vem na porta aqui rapidinho, rapidinho! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem! E aí o Thiago? E aí amor, fala aí sobre esse jogo aí, ó Fala, o Vasco dominou o jogo, dominou, dominou, mas a bola não entrava Aí entrou um tal de Michel Dimitri Paet, o francesinho cheirosinho aí, ó Tá todo, todo, gente, tá feito Não tem pica, porra Não tem pica, irmão Não tem pica, irmão Bora Boa Não é isso que é bom, porque eu acho que tá um pouquinho embaçado Galera, acabou o jogo Galera já tá aqui fora Os vascaílios estão felizes, rindo à toa Ó Né amor? Tá animado? O teu cabelo... O teu cabelo... O teu cabelo tá todo bagunçado Tá tentando falar com quem aí, ó O Thiagoinho, o Thiago, o Thiago, o Dr. Thiago Cadê o Dr. Thiago? Pera aí, cadê ele? Eu tô procurando ele aqui Porque ele quer tomar a saideira Saideira? Ele quer tomar a saideira aqui fora, pra comemorar Mas, ó, domingo, vamos massacrar vocês, tá? Na encolha, hein? É, vai, fala aí, grita aí Vai, a modinha, a modinha! Tá legal! Obrigado, que foi, amor? Aí, ó Aí, Rodrigão Dinamite, é pico O que que é isso? O que que é isso? Bolinho de bacalhau Aí, ó Tá dando mundo a diarreia na toa, ó Vai, come aí bolinho, eu não quero não, eu tô de dieta Vou comer não, vai O Vascaílios, por favor, se pararam aqui que o pato do Flamengo é bom resultado Fala pra ele Tá amarrado e não se desce Tá amarrado e não se desce Fica, tá amarrado e não se desce Fica com esse pensamento, vai ver o candeirão do Hulk Tá gostoso, Bolinho? Tá gostoso? Tá gostoso? Tá gostoso do Thiago, Bolinho? Vem, 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 vem E aí Thiago 2? Vem, 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 vem Tá bom, Bolinho? O Vasco não vai cair aqui pra vocês, ó. Galera, vamos encerrando o vlog por aqui com esse jogo de Vasco-Fortaleza, 1x0 o Vasco. E agora eu vou botar o Claudio Cirizinho e os nossos amigos pra falar sobre o jogo de hoje. Fala aí, amor. Domingo, Domingo, Flamengo, eu quero vocês, ó. Eu só quero isso aqui, ó. É remonte, é remonte. Só socar. Toma, Flamengo. Vamos pegar vocês. Cirizinho, Cirizinho, ó. No que é o Nois. Vasco! Se inscreve no canal, assina o sininho de notificação. Arrasta pra cima. É isso, galera. Beijo, boa noite. Até o próximo jogo, hein. Flamengo e Vasco no Maracanã. Beijo.